É uma linha principal, tá? Vai entrar o Refinet. O Refinet é o cara que diz assim, ó, aqui tem uma evaporadora. Aqui eu preciso sair com o tubo pra essa evaporadora, tá? Aí você vai entrar com o Refinet. O Refinet, uma perna vai pra evaporadora e a outra perna, o que que acontece? Eu sou obrigado a continuar a linha mestre, correto? Aqui a gente tem que continuar a linha mestre. O Refinet vai continuar a linha mestre. Aí chegou em outra evaporadora, o que que você precisa ter? Outro Refinet. Outro Refinet vai dizer assim, agora eu preciso ramificar pra outra evaporadora. Aí você vai entrar com outro Refinet. E isso, assim, sucessivamente, vai depender de quantas evaporadoras você tiver, tá? Você pode ter aí até 64 evaporadoras por sistema, tá pessoal? Então você vai ter 63 Refinets, tá? E a linha mestre vai derivando.